Tem 35 processos, 8.5252.19.2013.13, recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, em face da penalidade aplicada pela Arcesp de redução tarifária pelo descumprimento das metas de universalização em 2004. Diretor Lator, doutor André Teptoni. Em 21 de janeiro de 2013, a Arcesp, por delegação da ANEL, aplicou a Eletropaulo a penalidade de redução tarifária pelo descumprimento das metas de universalização de 2004. A tabela 1 apresenta a não conformidade considerada, ou seja, descumprimento, então, ao disposto no artigo 3º, 4º e 14º da Resolução 2.23. Pedidos de fornecimento não realizados, 4.384. Meta de ligações para a universalização em 2004, 132.366 ligações. Irresignada com a autuação, em 28 de fevereiro de 2013, a concessionária interpôs recursos e sustentou em sua defesa que a não observância ao rito previsto no artigo 23 da Resolução 63 motivaria a invalidação do processo. A fiscalização teria indevidamente utilizado a amostragem para apurar o descumprimento das metas. A CESP utilizou a meta de 132.366 ligações, entretanto, após o balanço dos pedidos de ligação efetuados em 2004, verificou-se que o total seria, então, de 129.051 ligações, e que os dados do censo de 2.000 referentes ao percentual de crescimento populacional demonstrariam a inadequação da meta utilizada pela CESP, que as previsões utilizadas seriam suscetíveis a desvios intrínsecos ao seu processo de apuração, que justificaria mais coerência ao serem utilizados dados realizados e que a penalidade estaria desproporcional. Após o trâmite e o juízo de reconsideração da Agência Estadual, o qual manteve a penalidade, os autos foram encaminhados a NEL em 6 de agosto para a deliberação da diretoria. E por meio do Memorando 1404, 2013, da SFE, de 2 de dezembro, a superintendência recomendou a manutenção da sanção aplicada pela CESP ao relatório. Procuradoria. Procuradoria não exagerou o parecer nesse caso, mas a SFE revisitou o processo conduzido pela CESP, que deu caracterizada a conduta infracional da empresa e recomendou a manutenção da penalidade, de forma que a Procuradoria opina também pela manutenção da penalidade em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Conhece do recurso, eis que atendizam os critérios de admissibilidade, quanto à questão preliminar, destaca-se que o processo segue regulamentação específica, por isso não se aplica o rito da 63. Desse modo, no que se relaciona as particularidades de redução de tarifa, aplica-se, então, a resolução 223, de 2003, pela especificidade da penalidade, sem qualquer cesseamento de defesa e sem prejuízo para concessionária. Logo, não se configura nenhuma anulidade. A obrigação decorre da Lei nº 10.468, de 2002, que estabeleceu competência à ANEL, entre as quais aplicar a penalidade pertinente às falhas da universalização, e, por força legal, o cumprimento às metas das distribuidoras é verificado periodicamente por esta agência, devendo os devios repercutir no processo tarifário. Na essência das razões recursais, discute-se apenas a validação dos números, sem comprovação de qualquer elemento que pudesse invalidar a decisão da SESP. Quanto ao cálculo e a alegada impropriedade das amostras, não prosperam as observações da Recursais. Primeiro, porque a agência estadual utilizou o critério legítimo e fundado no Manual de Fiscalização da Distribuição. Segundo, porque o porte da concessionária fiscalizada e o número de consumidores reforçam a necessidade de utilização do critério de amostragem adotado. Além disso, a SESP refutou todas as alegadas impropriedades, conforme a exposição de motivos da penalidade. Sobre o pleito de substituir as metas de universalização prevista pelos números realizados, não há base para o seu acatamento. A agência estadual utilizou corretamente a quantidade informada de pedidos atendidos. Ademais, a Eletropaulo apresentou, quando da definição de suas metas, as justificativas técnicas e econômicas pertinentes. Assim, os dados foram examinados conforme metodologia própria de estimativa de domicílios, em base coerente com a realidade da empresa. Acrescenta-se que a previsão de mercado e as metas de universalização são atribuição e responsabilidade da concessionária. Desse modo, o argumento de inadequação da meta utilizada pela SESP não procede, pois a proposta de revisão de parâmetros não poderia modificar as metas já estabelecidas para os anos anteriores, ou seja, o compromisso original deve ser fiscalizado. Não cabe a flexibilização da norma e incumbe a fiscalização cumprir o procedimento padrão de fiscalização que considera elemento objetivo na avaliação de atendimento ao pedido de ligação. A título de informação, a SRE efetou a simulação do valor da penalidade e chegou à conclusão que, se fosse considerado o último reajuste da Eletropaulo, representaria impacto de 0,1% no resultado final. Com respeito à penalidade, não se pode afirmar que é excessiva, porquanto se utiliza cálculo proporcional ao número de ligações não atendidas em forma objetiva e isonômica. Diante do exposto, considerando a conta do processo 48.500.0052.19.2013.13, voto por conhecer do recurso interposto pela Eletropaulo em face da penalidade aplicada pela SESP pelo descumprimento das metas de universalização de 2004 e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a penalidade em valor de ser calculado pela SRE, considerando os 4.384 pedidos de fornecimento não realizados para a meta de 132.366 ligações. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio da Cretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela SESP em face da penalidade aplicada pela SESP em redução tarifária pelo descumprimento das metas de universalização de 2004 e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a penalidade em valor a ser calculado pela SRE, considerando 4.384 pedidos de fornecimento não realizados para uma meta de 132.366 ligações. Obrigado.